Fala meus amigos, como é que tá vocês aí? Tudo certo? Graças a Deus, espero que vocês estejam bem E galera, hoje o vídeo que eu quero compartilhar com vocês Não deixe de ser um vídeo sobre motivação Estacionei o carro agora aqui porque justamente foi o momento, agora é umas 15 para 6 da tarde E foi o momento que me veio a inspiração para falar para vocês Hoje eu não gravei nada, gravei dois stories, não gravei quase nada E galera, hoje foi um dia que eu confesso para vocês que eu não estava Sabe quando tu não está muito afim de gravar, sabe? Tu não está muito afim de muita coisa Mas tu acaba fazendo, tu acaba fazendo porque tu sente no coração o que tu quer fazer Mas tu sente meio desmotivado ou sente um pouco de preguiça Sabe? Mas é uma coisa que não dá para a gente alimentar muito Quando eu sinto isso, eu lembro do meu pai Eu me lembro que quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu era bem em piá Eu me lembro que uma vez, eu nunca esqueço disso O nosso chuveiro estava queimado, o nosso chuveiro queimou E a gente era bem pobre, a condição era bem difícil E não tinha condição, o pai não arrumou o chuveiro ali de noite Porque ele tinha que trabalhar muito cedo E estava um frio, um friozão, era inverno E eu me lembro que o pai pegou e tomou um banho gelado Num friozão mesmo O pai saía, a hora que tinha que sair, ele saía, né? E eu gostava, admirava sempre isso porque ele não tinha ruim com ele Sabe? Para trabalhar com horário, com responsabilidade Ele se esforçava, sabe? Eu via que ele me passava muita força, passava muita força para nós Ele ensinava, assim, a responsabilidade com as coisas Sabe? O pai era rígido, assim, com essas coisas de trabalho E uma coisa que quando eu estou meio assim desmotivado Quando eu estou meio para baixo Por qualquer coisa Ou porque está calor, ou porque o cara não acorda 100% Porque o cara vai dormir tarde Eu sempre me lembro do meu pai Esses tempos aí, alguns anos atrás Eu disse para o pai Ah, pai, pois é, né? Tem uns dias, assim, que o cara está meio com preguiça, né? Não sei o quê E o pai disse Ah, mas eu, preguiça? Ah, eu não tenho preguiça, não, che Eu não tenho preguiça Eu não reclamo da vida, não reclamo de nada E aquilo lá parecia, foi um laçaço para mim aquilo ali, né? Ah, pois é, né? O cara está sempre aprendendo com o pai Por mais que hoje eu já sou pai de família também Eu já tenho filho E daí o pai velho do cara ensina umas lições que ficam para sempre na vida do cara E não importa E não importa que se o teu pai, se tu não tem pai Se o teu pai não te criou Se o teu pai não te passou uma lição assim Porque tem muita gente que é criada só por mãe Ou sabe, aprende as coisas sozinho na vida A gente tem que se inspirar em nós Hoje, hoje eu já não moro com o meu pai, né? Como eu disse Moro com a minha esposa, com os meus filhos Mas daí eu levo para mim isso, né? Eu Eu levo isso daí para mim Que eu tenho que me motivar Eu tenho que fazer acontecer por mim Porque senão O resultado não vai vir É que nem a gente esperar algo E não plantar aquele algo E, pois é, galera O que eu quero passar para vocês hoje é a visão É que o seguinte Não importa Não importa a nossa condição A gente tem que fazer acontecer Independente da preguiça Independente do medo Daquilo que a gente quiser fazer A gente tem que fazer de qualquer jeito Assim Agora Pega e faz Faz E pronto Acabou Acabou Nem tu tem que parar o carro do nada assim E falar Entendeu? E é isso aí Tem que pegar E fazer acontecer Não importa a condição Não importa o dia Não importa o horário Aquilo que tu quer fazer Se é o teu sonho Faz parte do teu objetivo Considera como mais um passo Como mais um degrau Que tu subiu Como mais Sabe Um quilômetro Que tu galgou ali Para chegar no teu objetivo Porque tudo está somando E das 24 horas do meu dia Eu acredito que Esses minutos aqui De motivação Vão me fazer muito bem E se Deus quiser Acredito que Se vocês entenderem a mensagem Eu vou me sentir muito lisonjeado Muito grato Se puder motivar vocês também Então, galera Bora Bora Vamos fazer E não tem conversa Sem preguiça Sem nada Vamos fazer aquilo que a gente sonha Aquilo que a gente gosta E acabou É isso aí, galera Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Grande abraço Muita luz Que Deus abençoe demais A vida de vocês Hoje e sempre Tchau 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 Tchau